Quinze integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa central telefônica foram presos em São Paulo. Segundo a polícia, eles enganavam vítimas em todo o país. Depois de uma série de denúncias de vítimas em Porto Alegre, a polícia gaúcha começou a investigar a quadrilha no começo do ano passado. Nesta quarta-feira, agentes do estado realizaram uma operação em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, com o apoio da polícia paulista. Quinze suspeitos foram presos. Celulares, dinheiro e cartões de contas bancárias usadas nos golpes foram apreendidos. Através de uma central telefônica, os criminosos enganavam pessoas em todo o país. Eles mandam inicialmente uma mensagem via telefone, mensagem celular, dizendo que a pessoa teve um gasto no cartão ou fez uma transferência de determinado valor e pede para que, se não foi feito, ligue para a central do banco. A pessoa liga e ali os golpistas conseguem captar todas as informações necessárias para fazer as transferências bancárias. Segundo a investigação, a quadrilha teria acumulado um milhão de reais com os golpes. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.